Ainda tem muita água represada em bairros da cidade de Alvorada. Nessa situação, o Wilson só saiu de casa para ir no médico. Nossa equipe a bordo de um barco conseguiu registrar essas imagens. Elas impressionam. São centenas de casas inundadas, algumas com água na altura da janela. Esse é um dos pontos de maior alagamento. Dá para ver por esse carro que estava estacionado aqui na rua, na calçada, e a água chegou até a altura do teto. Conforme os voluntários aqui, o Marcos e o Havaí, a água já baixou um pouquinho. Várias casas atingidas na região. Não. No total, aqui na cidade, 823 residências foram atingidas de alguma forma por causa das cheias do Arroio Feijó e do Rio Gravataí. O Rio Gravataí passa aqui atrás da gente. E o Arroio Feijó faz uma volta e vem por trás dessas casas que estão aqui no bairro Nova Americana e também Americana. Com uma roupa especial para enfrentar o alagamento, o Marcos circula pelas ruas para levar alimentos e auxílio aos moradores, que optaram por não sair de casa. O pessoal lá fica empenhado na preparação das alimentações e aí a gente faz a entrega aqui. Toda ajuda é bem-vinda e a gente pensa que o pouquinho que a gente pode ajudar não vai dar diferença, mas sim faz uma grande diferença. O seu Carlos veio até aqui para visitar um colega. Estou vindo aqui agora para ver um rapaz que trabalha comigo, a família dele está lá, inclusive mora ali, para ver como é que eles estão. Uma situação delicada. Meu irmão mora aqui atrás, na rua de Trás, em 2015, e nós tivemos essa mesma tragédia. Foi nesse mesmo período, praticamente, que há oito anos atrás. E ele foi vítima e nós conseguimos construir uma bela estrutura já de dois pisos, a qual hoje ele se sente agraciado porque está fora da água, mas ao mesmo tempo estamos desse jeito. São quilômetros de ruas inundadas e não há previsão para que o nível da água se normalize. Se eu te falar o que eu estou sentindo, é uma coisa assim que não existe. Isso aqui não precisava estar assim, porque isso aqui não parece ser uma rua, não parece ser um bairro, parece ser um rio.